Eu também não consigo acreditar que essas pessoas que eu vou chamar agora estão aqui com a gente. Eu queria chamar o meu ídolo, o meu amigo, e uma das maiores referências na voz que eu conheço na minha vida. Eu queria pedir uma salva de palmas acalorada para o mestre Lazo Matumbe. E junto com o Lazo vem um amigo, um irmão, um ídolo e um grande músico e colega médico também. A gente brinca sempre, ele estava no começo desse projeto. Lazo, meu irmão. Salve, salve. Máximo respeito. E queria pedir uma salva de palmas ao sexto elemento do santo, desculpe a força do ar, da Dr. Soul, nosso querido colega e percussionista, fantástico Ivan Barreto. Lazo, deixa eu beber uma água aqui, que Lazo chegou mudando assim o formato do negócio, mandando a gente fazer um vocalize, um negócio, que para ele é tudo mole, né? Para a gente o negócio... Você já ouviu dizer que todo mundo que sobe no palco fica nervoso? Cirurgião só fica tranquilo com paciente anestesiado. Eita, vamos lá. Vamos lá, vou ficar até olhando aqui para você para não dar mole. Pô, além de tudo, né, você é meu médico. Na madrugada, vitrola rolando um blues, tocando o bebê-bê-bê. Deixa eu quebrar um pouco o protocolo, porque você é meu médico, você não pode me operar assim, desse jeito. Tenha calma. A de fora é sua, né? É. Tô nervoso, suando pra caramba. Não, homem, dê um acorde para poder me interar onde é que eu tô. Vinha. Isso, agora, né? Boa, Lazo, obrigado. Aqui o doutor é você, pai. Não, pai. Aqui o dono da porra toda é você, pai. Então, vamos nessa. Bora. Na madrugada, vitrola rolando um blues, tocando o bebê-bê-king sem parar, sinto por dentro uma força vibrando uma luz. A energia que emana de todo prazer. A noite vai ser boa. De tudo vai rolar, vai rolar, vai rolar, vou na minha fé. E é certo que as pessoas querem se conhecer. Se olham e se beijam numa festa genial. Na madrugada, vitrola rolando um blues, tocando o bebê-bê-king sem parar, sinto por dentro uma força vibrando uma luz. A energia que emana de todo prazer. Prazer estar contigo Um brinde ao destino Será que o meu signo Tem a ver com o seu Vem ficar comigo Depois que a festa acabar Na madrugada, vitrola rolando um blues, tocando o bebê-king sem parar, sinto por dentro uma força vibrando uma luz. A energia que emana de todo prazer. A noite vai ser boa A noite vai ser boa Querem se conhecer Querem se conhecer Se olham e se beijam numa festa genial. Na madrugada Na madrugada, vitrola rolando um blues, tocando o bebê-king sem parar, sinto por dentro uma força vibrando uma luz. A energia que emana de todo prazer. Prazer estar contigo Compre um brinde ao destino Compre um brinde ao destino Querem ficar comigo Vem ficar comigo Depois que a festa acabar Na madrugada a vitrola rolando um blues Tocando de biquíni sem parar Sinto por dentro uma força vibrando uma luz A energia queimará de todo prazer Na madrugada a vitrola rolando um blues Tocando de biquíni sem parar Sinto por dentro uma força vibrando uma luz A energia queimará de todo prazer Salve, salve! Salve, salve!